O Gagai diz aqui, salve turma, boa tarde, professor, presente. Primeiro, queria um salve seu, sou muito fã. Segundo, tenho uma pergunta, com quantos anos de mais ou menos pretende se aposentar? E se puder, manda um salve pro Galego, tamo junto. Salve, Galego. Pergunta que a gente não queria entrar e pedir pra vocês não entrarem na aposentadoria, vocês não respeitaram, tô brincando. Ué, não fui eu, pô, ou os outros. Qual foi a pergunta? Aposentadoria, mano. Aposentadoria? Aposentadoria, quando é que ele se aposenta? Ah, não gosto. Fodeu, tô brincando. Cara, sendo sincero, eu gostaria de terminar mais no alto, assim, sabe? Tenho como meta agora, terminar melhor. Porque foi uma carreira muito louca e merece terminar bem, saca? Tenho esse sentimento. Mas pode ser que, como eu falei, a vitória, ela é o resultado final, né? Mas eu acho que não importa quando a sua carreira termine, ela nunca vai terminar, né? Porque eu acho que só vai terminar quando você morrer, né? Eu acho. Ah, não, sim, sim. Mas a sua carreira é jogador profissional. Isso, como jogador pró, eu queria sair mais alto. Tu sente que ficar mais velho atrapalha esse nível que tu joga? Essa é uma discussão que existe bastante no nosso cenário e a real é que ninguém tem muita certeza ainda, porque é a primeira geração que está ficando velha. Vou dar um exemplo da galera do Virtus.pro, que são os poloneses, cara. Eles tinham um time muito competitivo até 2017. 2018 pra frente foi uma draga, assim, mas é uma draga maior do que a nossa draga. É uma draga pesada. E é uma galera que deve ter uns 33, 34 hoje, então foram poucos mais velhos que eu. E talvez até mais um pouco hoje, 35, 36. Na época eles deviam ter uns 30, 31, sabe? Então já tinha essa conversa. A gente viu dois mais novinhos e uns três mais velhos. E o time deles deu uma quebrada, cara. Eu sei que, se eu não me engano, teve um jogador que recebeu um carro do dono do time por causa daquele clã que ele venceu com a gente e deu um campeonato pros caras. Ele recebeu um carro e eu sei que esse carro foi motivo de confusão interna no time, porque o cara tá recebendo o carro, sabe? Umas coisas assim. E aí o time meio que meio desbanguelado e tava meio mal. Nunca mais nenhum deles voltou a jogar em alto nível. Nenhum deles, nenhum dos cinco. Nem os novos. Eles jogam, tipo, tem dois que jogam, sei lá, tier 2, tier 3, assim. Tipo, top mundial agora eles eram antes, nenhum deles, nunca mais. E aí, cara, se você for pensar, pra mim o motivo óbvio, um deles já tem filho. Dois já tem filho, né? Então na época eu já tava com um filho nascendo. E a questão da idade tem a parte que alguns dizem que é o tier e eu não tenho certeza que é a parte do reflexo. Tipo, tá a parte realmente... Você não sentiu? Física sua. Eu não senti ainda. Eu acho que não. O que eu sinto muito no meu caso é o seguinte. Quanto mais conhecimento no jogo você tem, mais pensante você fica. Então vou dar um exemplo pra você. O menino do meu time lá que é o Grimm, que é um menino novo. Acabou de entrar no time. Entrou antes que eu, mas ele é bem novato. É um cara que é cru no jogo. O cara atira muito, velho. Porque a cabeça dele tá pensando em matar os caras, velho. Entendeu? O jeito que ele tá pensando, ele não tem tantas variáveis pensando. O cara atira demais. Eu nunca atirei igual a ele quando era mais novo. Então não é uma questão só de idade. Mas você vê que conforme esse cara for crescendo, ele for começar entendendo mais o jogo, a tensão dele não vai estar mais tanto em atirar, vai estar um pouco mais em pensar no jogo. O que é bom. Deixa um jogador mais maduro, um jogador que não vai ser tão baludo, mas vai jogar bem em muitos outros aspectos que faltam pra ele hoje, inclusive. E aí conforme quanto mais você entende do jogo, menos você em tese atira bem. Eu sinto isso um pouquinho, senti um pouco disso. Porque tem muita coisa passando na minha cabeça, cara. Eu não tô focado só em dar aquele tiro. Eu tô pensando em milhares de coisas quando o jogo tá rolando. Então hoje, eu sinto que eu tô jogando bem ainda, de certo modo. Não tô no meu pico. Meu pico foi em 2017 por N motivos, inclusive por estar no melhor time. E tô sentindo uma performance oscilando um pouquinho. Só que eu continuo treinando o mesmo que eu treinava sete anos atrás, cara. Por isso que eu não parei até hoje. Eu tô no alto nível desde 2009, cara. Eu tô desde faz 12 anos que eu tô... 13 anos que eu tô no alto nível. Deve ser um dos poucos jogadores que tem tanto tempo de carreira assim, né? Saiu uma estatística agora no site. Eles puxaram a database que eles tinham dos jogos do CS 1.6. E eles fizeram o ranking dos anos. Eu fui o melhor jogador de 2011 no ranking deles. Caralho! Tudo bem que essa notícia é um pouco fake news. Porque eu não joguei os mesmos jogos do mesmo nível que a galera que tava naquele ranking. Mas isso mostra um pouco... De certo modo, mostra que eu tava num nível muito alto naquela época. Pode cair. E... Vamos já. Foram 12 anos no alto nível. Só que, cara, eu nunca deixei de jogar CS. Fiz uma pausa muito grande. Nunca parei. Eu nunca fiquei... Ah, vou aposentar agora. Volto depois. Muita gente fez isso, né? Eu nunca parei. Mas tu... Entendi. Tu não pensa nessa porra? Não quero. Não pensa em aposentar ainda. Eu com a Lico assinei três anos de contrato. Foi em janeiro. Né? Não sei quanto tempo vou ficar, obviamente. Não dá pra ter certeza. Mas pra mim, enquanto eu tiver... Porque assim, eu acho que tem que ter vontade de passar literalmente essas oito, dez horas por dia, praticamente, envolvidas no jogo. Porque... Esses caras que vão com o campo do pessoal da Polônia. Provavelmente com o filho chegando, morando com esposa. O cara não tem mais essas dez horas. Não tem. Às vezes não tem mais essas dez horas. E aí o cara que tá gastando essas dez horas por dia... Vai ficar melhor. Então, acho que é natural da coisa. Então, a idade... Tem mais a ver com circunstância da vida do que algo físico. Eu acho que 80 a 20 aí, cara. 90 a 10, entendeu? Entendi. Entendi. O cara não vai ter o mesmo tempo que o outro cara. Faz sentido. E aí... Qual que é o lance também? O jogo muda, né, cara? Esse que é o problema. Porque esse cara é tão experiente que se o jogo não mudasse, mesmo o cara atirando bem, atando mais que ele, ele tá no páreo. Só que o jogo vai se alterando em algumas coisas que passam a interferir como esse cara deveria jogar. E ele não tá atualizando. Entendi. O meta vai mudando. O meta vai mudando. O cara, essa posição aqui, você deve ter avançado essa hora. A galera não joga mais a posição parada. Esse cara não sabe. O molecote sabe. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo, o jogo muda algumas circunstâncias que o cara não se adapta porque não tá colocando mais ao mesmo tempo. E aí é quando ele vai pra draga. Então, eu acho que eu não saí muito de um nível competitivo legal justamente porque eu tô sempre me atualizando. Sempre tentando entender o jogo. E o jogo muda com muita frequência? Olha, não é uma coisa assim igual o Dota que muda com um pet grande e sai uma diferença. Isso acontece muito no Dota, né? Agora o time chinês é imbatível porque o estilo dele está melhor. Não é isso. No CS, cara, o que muda é que o CS é um jogo de respostas e gatilhos. Então, sai 5 contra 5. Tem uma estratégia. Um time acabou de ser campeão fazendo essas estratégias aqui. A, B e C. Próximo campeonato, velho. A, B e C já não vão entrar mais. O cara fez alguma coisa que é boa contra A. Próximo campeonato, aquela coisa que é boa contra A, o cara tá fazendo contra agora. Você tá entendendo que naturalmente os times vão batendo a versão que era anterior? O meta é muito vivo. Muito vivo. Ele não depende necessariamente de mudança no jogo. O CS é isso, mas o lance dos fundamentos que eu te falei mais cedo. Porque é o seguinte, você também não pode jogar um jogo 100% estratégico. Porque não tem como. Se você pegar os times pra jogar, se a gente fizer um exercício qualquer outra vez que eu vier, a gente pegar os times pra jogar, os times estão fazendo a mesma coisa. A maioria deles. É muito raro um time que pega e faz um negócio específico que ninguém nunca tinha visto. Por quê? Porque quando ele fizer isso e a galera vai ver, já não funciona mais na próxima. Então, não é a coisa, a raridade que faz um time ganhar um campeonato. Ela pode ganhar um round importante, uma ideia legal. Mas, tipo, não vai ser. Nossa, o cara foi campeão o ano inteiro porque ele descobriu aquilo. Não é isso. Então, os times que ganham mais são os times que têm os fundamentos melhores. O time que joga, tipo, uma partida inteira e erra menos passe. Entendeu? Chuta mais bola no gol. Situação 2 contra 1, ele ganha a maioria do que ele perde. 5 contra 4, na tom cara já, ele consegue converter esses times mais do que os outros. Tá entendendo o que eu tô falando? São essas coisas, esses fundamentozinhos que fazem o cara jogar bem. E você precisa ficar variando alguma das micro jogadas de campeonato a campeonato. Porque senão você fica muito óbvio. O cara estuda você no posto jogo e ele te acaba. Entendi.